E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para jogar o iniciozinho de mais um game de Harry Potter, que surpreendentemente tem uma versão para GBA e o carro de som começou a tocar justamente no momento que eu inicio a gravação do fucking B. Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Ou a Câmara Secreta, seria a tradução, né? Do Português Oficial. Vamos lá, então. Mas não importa, galera, qual é Oficial, qual não é, o que importa que a gente vai jogar aqui, vai ser feliz e... é isso. Vamos lá. Jogo novo. Jogo novo. Eu gosto de jogo novo. É, vou começar. Harry Potter vivia na Rua dos Alfeneiros, número 4, com seus horríveis tios e seu odioso primo, Duda. Harry frequentemente ficava aí, porque foi muito depressa. Sendo um bruxo, não podia... Era proibido mais dia, fora da sua escola, uma noite, o EFU do Mágico, o chamado Dome apareceu. Ok. Beleza. Esse aqui não sou eu passando o texto, agora tá um pouco mais rápido, porque eu jogo mais rápido, né? Então, o texto tá um pouco mais veloz. Dobby alertou o Harry para que não voltasse à escola. Harry Potter não deve voltar à escola. Aguante-se, tá bom, tá bom. A trama para fazer coisas terríveis. Acontecerem, se Harry Potter voltar à Hogwarts, você estará em perigo, mortal. Foi isso que ele disse, galera. O narigudo ali. Beleza. Mais alguma coisa? Dobby, meu garoto. Aí chegou o carro voador. Dobby desapareceu pouco depois do melhor amigo de Harry, Rony Riesley, seus irmãos Fred e Jorge, né? Eu suponho. Aí chegaram no Ford Anglia voador para resgatar Harry de sua prisão. Que maravilha, né? Obrigado, meus libertadores. Vamos lá, continuar aqui. Olha só, agora esse efeito bonito. Harry juntou suas coisas e arrastou... Ok. Foi com o traseiro do carro. Fred acelerou o motor e eles saíram voando pela noite. Perfeitamente. Olha esses gráficos. Agora esse carro voando. Confuso com o que Dobby havia dito, os quatro garotos se perguntavam por que Harry não deveria voltar à Hogwarts. Se for mais uma das... Como é que é? O que é? Peripedi. Depois de voar a noite inteira, Fred manobrou o carro através das nuvens e aterrissou em um tranco. Harry viu pela primeira vez a casa dos Weasley, eu suponho, né? De Ron e a toca. Parecia ter sido um grande chiqueiro de pedra, mas os quartos extras foram sendo colocados aqui e ali até atingir vários andares. Deixando tão torta que parecia ser sustentada por magia. Por mágica. Ok. Então, ótimo. A casa deles é um par de dinheiro. Chegamos aqui na casa. Alguns dias mais tarde, depois de um café da manhã, todos estavam se preparando para ver o Beco Diagonal. A Hermione tinha escrito uma carta e sugerindo que eles se encontrassem para comprar os livros novas e preparar para o novo ano letivo. O gírio da irmã de Ronin, que entraria no primeiro ano em Hogwarts, iria com eles. Também conhecido como Akrush. Beleza. Nossa, até que tá legal esse gráfico. A senhora Weasley pegou um vaso de flor de Dalaril e entregou a Helri. Que é isso? Perguntou Helri. É pó de flor, respondeu a senhora Weasley. Vamos lá para uma maconha. Viajado até o Beco Diagonal. Apenas joga um pouco no fogo e passa através das chamas. E Helri, lembre-se de falar claramente. Você não vai querer se perder. Ok. Beleza, agora joguei o pó de flor. Helri ficou na frente da lareia e jogou uma pitada do pó de cocaína no fogo. Às vezes, Esmeralda descobriu a lareira e... E Helri deu um passo para dentro. Ele falou, apressado, confuso. Beco Diagonal. E foi imediatamente engolido pelas chamas. Ele engaguejou. Então ele vai pro lugar errado. Porque ele não falou com confiança. Tem que falar. Beco Diagonal, Helri. É sim. Helri caiu para frente num chão de pedra frio. Tanto tonto e machucado, ele se levantou com cuidado. Tô meio desesperado aqui nessa leitura. Vocês podem notar que ela não tá fluindo muito bem. Ele caiu em algum tipo estranho de loja de bruxo. O irmão, não sabendo onde estava, rapidamente foi para a porta. Mas viu duas pessoas através da vidraça. Uma delas... É, ele queria encontrar. Draco Malfoy. Realmente, o sensor dele tinha um grande armário negro. Espiou pelas frestas da porta. Daquela espiradinha marota, né? Galera, como quem espia a menina trocando de roupa. Segundos e depois, uma sineta tocou e Draco entrou junto com alguém que parecia que seu seu pai. Um velho lojista apareceu e o Sr. Malfoy negociou a venda de alguns itens que soavam meio surpreendos os peitos. Veja a manhã, Sr. Borgen, desse Sr. Malfoy. Ok, tá bom, galera. Negociaram ali algum tipo de contrabando. O Malfoy deixou na loja e o Sr. Borgen sumiu na sala dos fundos. Assim que o caminho jogou livre, Helri saiu de silêncio do armário da loja. Beleza. Quem era mesmo? Hagrid, né? Hagrid chegou ali pra me ajudar. Helri, o que a gente tá fazendo aqui na travessa do tronco? Hagrid, eu me perdi. Pode fluir. A travessa do tronco é... do tronco? Do tronco é um lugar mal falado, Helri. Eu recebi notificações. Você não vai querer que alguém me veja aqui. Venha, vamos embora. Tá ótimo. Helri! Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Gostou caminhar a galera dele também. Bem condizente com o original. Vamos, Helri. Você tem que pegar algum dinheiro no seu copre para comprar o material do segundo ano de Hogwarts. Entre e fale com o Grampo. Ele o levará ao cofre. Vou esperá-lo aqui até você voltar. Aliás, Helri, você pode falar com alguém sempre que quiser. É só chegar perto e falar. Gostei da tática dele, né? É só chegar perto e falar. Faz sentido essa explicação no jogo, né? Mas a vida real é um tanto quanto... Óbvia, né? Pressione o botão de fração quando estiver perto e passar uma pessoa para falar com ela. Tá ótimo. Posso então explorar aqui, mas eu não tenho que ir embora, né, galera? Eu tenho que dar uma olhadinha. Posso jogar o feitiço aqui? Sinto. Não posso convencer... Conversar. Tem muito o que fazer, tá? Eu não queria conversar, não. Eu só queria mandar o feitiço. Eu só consigo mandar um feitiço aqui, galera. Meio standard, de que ele não explica muito bem qual é. Que é uma luzinha aqui. Posso atacar essa senhora? Essa cidadã aqui. Cidadã, quero fazer aqui um ataque em você. Apenas parar de modos a experimentar. O que ele tá fazendo agora ali no canto? Acho que ele tá olhando uma vitrine, né? Aparentemente. Beleza. O meu caminhar eu tô com desesperado. Por isso que eu tô correndo o tempo todinho, né? Mas tudo bem. E você, o... Como é que é o teu nome, cara? É o Juquinha. Como é que eu faço pra falar contigo, Juquinha? Tô vendo aqui outras coisas muito loucas. Calma. Calma como é que eu volto? Não, pera. Pera, pera! Que eu confundi todos os controles! Isso aqui é muito controle! Como é que sair do jogo não, gente? É... Caraca, como assim? Ah, tá. Fechei, certo. Botão correto. Tenho que falar com você, né, o... Gente boa. Fala comigo aí, palhaço. Bora meu cocô. Ah, tá certo. Cliquei no botão errado de novo. Eu sei que você é, garoto. Os trilhos que levam ao cofre 704 estão em obras. Por isso, não posso levá-lo direto para lá. Você vai fazer que ela parte... Como é? Do caminho a pé. Tá, cuidado. É um tanto perigoso lá embaixo. Alguns dos operadores goblins poderão ajudá-lo, caso tenha problemas. Tem que ir embora sozinho, então, aparentemente. Não vai ter um guia, galera. Até onde eu posso sair. Só vai até aqui, maluco. Será que eu tenho que jogar um feitiço em alguém, galera, aqui? Ok, eu falo com... Isso aqui é o quê? Defesa? O que eu tô fazendo, galera, aqui? Uh, Michael Jackson. I get the peanut. Ok. Deixa eu passar pra cá. Não sei o que eu tô fazendo. Será que posso subir naquela borda? Pode haver algo para mim lá. Procure por pequenas bordas para subir. Usando o botão direcional. Empurre real em direção a borda para subir. Tá com a borda. Que é essa borda? Tem uma borda aqui? Ah, tipo essa borda. Ok. Hum, quem será que tem aí dentro? A curiosidade, né? Matou o gato. Aperta o botão de ação para abrir os baús. Vamos abrir, galera, os baús. Caiu uma porca. Um nuke? Será que eu vou achar mais dinheiro? Ah, um dinheiro isso aqui. Caraca, eu tô recolhendo dinheiro da onde, galera? Porque isso aqui dinheiro não me pertence. Eu vim aqui buscar o meu dinheiro. Tô pegando dinheiro aleatório, galera, aqui no meio do banco. Esse aqui parece bom pra mim. Vai ser o meu dinheiro esse. O que acontece se eu puxar essa alavanca? Aperte o botão de ação para usar a alavanca nos paredes e no chão. Tô muito vida louca. Não é que acontece que você vai apertar isso aqui, hein? Posso entrar só assim, assim, de boveira? Um negócio que nem é meu? Não sei. Pode ser. Ah, tem uma taruga gigante aqui. Pior que é taruga resistente pra cacete, maluco. Que isso? Ok. O Donatello aqui, galera, é mó escroto. Ô, Donatello. Caraca, maluco. Como assim? Tem uma coisa pra eu fazer aqui? Pô, Donatello não caga. Bata não, Donatello. Eu não consigo bater nele, não. Eu tenho que bater na cabeça dele, sei lá, alguma coisa. Donatello, volta aqui, Donatello. Ok, Donatello tem... Ele peida fogo aqui, tá difícil. Então, gente boa. Caranguejo de fogo tem uma cancha muito dura. Precisa usar o flipendo com carga total, se quiser se livrar deles. Como é que eu faço? Como é que eu faço carga total? É assim, né? Aí eu solto depois. Como é que eu faço? Ah, entendi. 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 Toma aqui, ó. Pum! Beleza. Gostaram agora também da minha sonoplastia. Pum! Né? Bonitinha. Vamos passar pra cá. Posso pegar isso? Não. Posso nem passar por cima disso. Ok, por alguma razão, quando a tartaruga morreu, abriu uma porta, né? Porque faz outro sentido mesmo. Deixa eu passar pra cá. Por que tem que ser uma quest pra pegar o meu dinheiro no banco? Eu não tô entendendo isso. Não tô entendendo. Eu só quero ganhar pra pegar meu dinheiro no banco. Eu não quero morrer. Ora, que cocô. Deixa eu matar isso aqui, velho. Isso aqui é destrutível? Não consegui nem acertar, galera, essa bagaceira. Porque tá fora do... É, não. É pra pegar. A comida deve ajudar a manter meu vigor em alta. Ok. Tinha um negócio, galera, aqui no meio do ambiente se mexendo. Eu pensei, parece uma boa ideia comer isso aqui nesse ambiente hostil, né? O negócio pulando. Parece bom. Parece bom. Acho que é saudável fazer isso. Ok. O que é isso aqui? É mais um dinheirinho pra mim. Isso aqui é o quê? Ok, não. Posso usar isso aqui pra alguma coisa? Esse vagonete parece pesado. Será que consigo chegar até aquele botão? Fique junto em um vagonete que, gemas, segure o botão de ação para usá-lo. Use o botão direcional para guiar pelos trilhos. Ok. Tá bom. Vamos lá. Vamos usá-lo. Parece que eu tenho que apertar o botão ali, alguma coisa. É isso? Tem um botãozinho pra pressionar aqui. Apertei. Ih, desapertei. Tem como eu apertar e ficar nele? Como é fácil pra eu apertar e segurar aqui? Ah, eu tenho que colocar o vagonete até lá. É isso que eu tenho que fazer? Vamos lá. Vamos tentar fazer isso. Vamos voltar aqui. Michael Jackson. Ai, caiu, galera. Um baú aqui. Eu tô sentindo que eu tô roubando, galera, o banco. De uma certa forma, meio que maluca. Parece que eu tô sentindo isso. Eu não tô indo no meu cofre pegar meu dinheiro. Tô indo pro lugar, a galera que... Pegando os dinheiros aqui que não são meus. Claramente. Ok. Não tem nada aqui. O que é isso? Ah, meu Deus. O que é isso? Chama a morte no Big Gamer. Você conhece? Bolos de caldeirão. Hum. Se pega algum tipo de item para eu me alimentar aqui, seria uma boa, né? Temos uma orbe estranha. Esse objeto parece o Lembrol. O que a gente tá fazendo aqui? Passa pelo Lembrol para ativar o ponto de reinício. Quando você perder todo o vigor, recomeçará a partir desse ponto. Beleza, galera. É um checkpoint. É isso. Quando eu morrer, eu vou renascer aqui no Lembrol. Boa. Garanta um certo avanço. Vamos empurrar, então, pra cá. Vai derrubar mais um baú que, teoricamente, não me pertence, mas que eu vou pegar mesmo assim. Ok. E vamos. O que a gente vai fazer aqui, hein? A gente pode usar aquela alavanca muito misteriosa que tem aqui. Vamos lá. Que ela liberou uma passagem, galera. Caraca, que quest violenta. Vou pegar o meu dinheiro no banco. E eu reclamo, galera, das filas no Banco do Brasil quando eu vou pegar o meu parco de dinheirinho, hein? Quem diria que eu acharia isso bom. Deixa eu passar pra cá. Cuidado com as plataformas instáveis que se soltam. com o seu peso. Tá bom. Tá bom. Tu não podia simplesmente me levar até lá, não. Vamos esperar, galera, que o metrô... Chega aí. Suicídio? Beleza, galera. Beleza. Boa, no big gamer suicida. Boa. Aqui a gente é vida louca, galera. Como eu faço aqui mesmo? Esqueci. Peraí, esqueci qual é o botão. Vou fazer aqui. Ah, não. Não é esse. Peraí, qual é o botão aqui, gente? Ah, já coloquei. Já tá colocado. Perfeitamente, perfeitamente. Pensei que eu tenho que fazer tudo de novo, mas não. Vamos embora, então. Toma cuidado aqui e passar aqui. Eita, vou morrer aqui. Vou morrer não, né? Morreu, vou morrer talvez aqui. Cuidado, não liguei. Ai, 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 ai. Como é que eu fiz isso duas vezes seguidas? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô indo ficar me errado de novo. Meu Deus. Que inferno. Bom. Ai, eu bati aqui de novo. Caraca, fiz todas as coisas agora. De novo. Só falta eu morrer de novo pela terceira vez. Só falta isso mesmo. Ok, beleza. Aleluia. Aleluia, irmão. Caraca, bola de fogo, maluco. Para com isso. O que é isso aqui? Ok. Oh, meu Deus. Voltamos aqui, galera, depois de uma pausa. Porque o meu boneco bugou. O GHD encheu. O meu gato com o meu cachorro. Ok, vou passar para cá. Vamos continuar o nosso caminho aqui. Para conseguir, galera, pegar o meu dinheiro. Que tá muito difícil de pegar essa bagaceira. Caraca, maluco. Só quero pegar meu dinheiro. Fui eu que coloquei o dinheiro. Foi o meu pai aqui. Isso é herança. Caraca. Por que é tão difícil pegar isso? Tem um negócio de fogo, galera, no chão. Caceta. Ok. Meu Deus. Me dá... Meu dinheiro tá lá atrás. O livro de feitiço incêndio está atrás dessa porta. E não é bem isso que eu vim buscar, não. Mas o guardião dos copos também. Se quiser abrir, vai precisar de cinco gemas para criar uma chave especial. Mas eu posso ajudar a encontrar. Como é que tu não... Isso não faz sentido nenhum, seu anão de jardim do cassete. Maldito anão, filha da mãe, galera. Claramente isso não é meu trabalho. Como assim isso não faz sentido nenhum? Ok, deixa eu quebrar isso aqui. Pegar alguma coisa aqui. Tem uns moroscos ali muito estranhos. Pegamos uma gema. Ei, uma gema. Que maravilha. Tudo que eu queria era uma gema mesmo. Como é que eu faço para carregar aqui? Vamos lá. Acho que tem que matar assim também, galera. Um carregamento. Peguei um negócio aqui que me dá vida. Perfeito. Perfeito. Bom, perfeito é se eu tivesse conseguido pegar meu dinheiro já, né? Porque eu já estou com 13 minutos, 14, sei lá, quase 15 de vídeo. E não peguei nada ainda. Ok. Peguei o dinheiro, galera, que eu roubei aqui do banco. Foi isso, filho. Ok, que não tem sentido nenhum. Mas eu acho que eu já estou achando justo, galera, roubar dinheiro do banco. Porque, realmente... Ok. Que banco é esse? Parece a Caixa Econômica Federal, galera. Em dia de pagamento do Bolsa Família. Deixa eu passar. Ok. Ok, ele peida fogo mesmo, galera, o bicho. Deixa eu passar para cá. Ai, está tenso, viu? Meu Deus, está tenso demais. Caracol, tem umas bolas de fogo aqui, maluco. Não tinha nada aqui embaixo. Essa bola de fogo, para com isso. Que difícil. Isso é muito ridículo. A maior dificuldade isso aqui. É muito absurdo. Se eu tivesse realmente fazendo alguma coisa... Pai, tomei uma porrada aqui. Uma estalagititizada. Se isso aqui, galera, fizesse algum sentido, tudo bem. Mas não faz sentido isso. Não faz sentido ter esse... Eu não lembro disso. Vocês se lembram, galera. Se alguém tiver aí... Puder me lembrar, será difícil assim para o Helder, galera, pegar o dinheiro dele. Nos filmes, nos livros... Eu não lembro disso mesmo, galera. Eu não acho que era assim. Eu acho que eles fizeram aqui uma quest nada a ver. Não sei porquê, no início do jogo. Ok. Beleza. Deixa eu passar para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir aqui e pegar mais uma comida. Estou com a vida cheia. É, rapaz. Isso aqui não posso entrar ainda. Não posso entrar. Estava aqui, gente, caindo na minha cabeça ainda. Tentando me matar aqui, violentamente. Já passei por aqui? Não. O estalagitit já me deu essa dica, né? Não passei por aqui. Ah, que legal. Boa. Eu peguei a alavanca, galera, para puxar umas prensadoras mortais aqui. Está ótimo. Obrigado, jogo. Tudo bem que eu estou jogando, galera, com duas vezes a velocidade normal. Não está bem duas vezes agora. Mas está, tipo, quase duas vezes a velocidade normal do jogo. Mas mesmo assim, você tem essa velocidade acelerada. Isso aqui é uma velocidade normal. Isso aqui é ridiculamente difícil para o começo do jogo. Eu estou para pegar o meu dinheiro. Porque o dinheiro é meu, caraco. What the fuck? A gente passa para cá. Para aí, galera. O que é isso? Quem já viu essa dificuldade? Ok. Então vamos lá. Vamos usar aqui. E toda vez eu faço o Michael Jackson, sem querer. Beleza. Não é o Michael Jackson para fazer aqui, não. É para usar isso. Vou pegar mais um dinheirinho aqui. O que é que tem mais para cá? Ai, me deu bola de fogo. Estou me assistindo agora no negócio do Faustão, galera, aqui. Ai, pronto. Peguei um save point. Save point. Tudo bem. Vamos terminar por aqui? Vamos falar que é esse maluco. E aí, o malandro? Parece que encontrou o seu cofre, Potter. Embora não vá conseguir chegar até ele sem o feitiço incêndio. Se tiver problema, eu vou achar os cinco gemas. Eu gosto das escondidas com outros menores. Ok. Ok. Eu tenho que ir arranjar um feitiço para pegar o meu dinheiro na minha conta do banco. Meu cofre. Só que para pegar, galera. O feitiço tem que ter quatro gemas. Eu tenho que procurar as gemas em perigo mortal com bola de fogo e prensas assassinas. Ok. Tá bom. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje, então. De Harry Potter e da Câmara Secreta. Eu queria mostrar um pouquinho do lado da história, mas acabou que não chegou na história. Não deu tempo, porque ficou, galera, só aqui na saga mortal, a odisseia mortal, para conseguir chegar à sua conta no banco. Mas foi isso. Muito obrigado a todos pela companhia e mais vídeos. Espero que tenham se divertido com essa maluquice toda que o jogo nos propôs. Quem quiser deixar aquele gostei aqui embaixo, eu agradeço que eu puder compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda, quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como este, como outros que eu quero trazer aqui no canal ou no Big Gamer. Incluindo mais vídeos diferentes, assim, e de jogos convencionais no canal. Na descrição, nas redes sociais, para quem quiser me seguir por lá. Clique também na sininho para receber notificações. Eu morri aqui, eu nem percebi isso. Mas, então, foi isso. Um grande abraço a todos. E, agora sim, foi. Isso aqui não faz sentido nenhum. E, agora sim, foi.